Oi gente, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aí pra vocês Como ganhar vários likes aí na AskFM Você vai precisar de 4 coisas Um perfil fake Um Mozilla Firefox E esses 2 sites que eu vou estar deixando Aqui na descrição do vídeo Bom, esses 2 sites aqui você vai instalar aqui E esse aqui você vai instalar aqui Aí, instala normalmente, vai clicar em instalar Quando abrir a abinha aí O Mozilla Firefox você procura aí no Google pra baixar e baixa E o perfil fake é só você criar Aí você vai lá no seu perfil Depois de ter feito tudo isso Você vai lá no seu perfil Como não tem um perfil Eu vou dar um like pra qualquer pessoa aqui, entendeu? Aí eu vou aqui nessa menina aqui mesmo Aí você clica aqui em me gusta todo E vai aparecer like Lembrando que você só pode fazer isso de 20 em 20 segundos Eu não fiz isso Eu fiquei muito apavorada E fiquei clicando várias vezes E eu fui bloqueada Então, façam isso com bastante calma De 20 em 20 segundos E você vai ganhar vários likes aí, valeu? Faça isso no seu perfil No perfil de quem você quiser Valeu galera, é isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau